A cada duas horas dos últimos dois dias, um motorista é flagrado, ó, tomando um, é flagrado bêbado nas rodovias federais que cruzam o estado de Goiás. A situação é alarmante e revela um risco alto. Existem situações de pessoas que dirigem a trabalho e mesmo assim misturam direção e álcool. Neste vídeo gravado, minutos depois do motorista ser parado na BR-060, próximo a Nápoles, dá para ver duas latas de cerveja no banco do passageiro. A Polícia Rodoviária Federal recebeu a denúncia que o caminhoneiro de 49 anos dirigia em zigue-zague pela pista. Ao ser parado, fez o teste do bafômetro que acusou 1,31 miligramas de álcool por litro de ar, ou seja, teor alcoólico que supera quatro vezes o valor mínimo e que já configura o crime de embriaguez ao volante, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Esse não foi o único motorista flagrado dirigindo embriagado por uma das rodovias federais que cortam Goiás. Em 48 horas, 24 condutores foram impedidos de continuar viagem. É como se a cada duas horas, um motorista bêbado fosse parado por um agente da PRF. A infração, que é considerada gravíssima no Código Brasileiro de Trânsito, gera sete pontos na carteira, além de uma multa no valor de R$ 2.934,70. O caminhoneiro foi preso e levado para a central de flagrantes de Anápolis.